Esse vídeo é um oferecimento de LFS Pro, mano, link na descrição, saiba mais. Fala galera, é o Michael Soft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um episódio aqui de Need for Speed Hit, mano. Então já para tudo que você tá fazendo, amigo, se inscreve no canal, mas escreve mesmo, vamos chegar a 600k aí que eu tô ligado que a gente consegue. E não te esquece, mano, de arregaçar o like aí, deixar muito joinha, porque nós é meio retardado assim mesmo e eu acho que vocês gostam, beleza? Tamo junto, se não gostar também comenta aí embaixo, que não vai tretar nós dois. Mano, o negócio é o seguinte, eu tô aqui quase chegando em reputação nível 7 e vou dar início ao restante da história. Dei uma upada, aprendi mais ou menos como que faz pra gente ficar e fazer as histórias e eu preciso ir pra de dia pra gente dar a continuação. Nós estamos com o Mustangão, já estamos com 50 mil. Eu vi um comentário num dos vídeos aí falando pra me esperar mais um pouquinho, juntar um dinheiro pra comprar o 350Z. O 350 ou o 370, eu não vi qual que era. Mas eu acho uma boa opção, né, porque já comprar aqueles carros que tão lá, eu acho que não compensa pra gente comprar aqueles carros lá. Então, vou esperar um pouquinho pra gente comprar um 370Z. Eu acho que nessa próxima aqui a gente já consegue. Vamos dar início aqui, ó. Tem aqui a história aqui do nosso camarada, vamos lá ver o que que vai acontecer, né, mano? Já arregaça seu like, que hoje aqui mais um vídeo especial pra vocês de meia hora, que eu sei que vocês gostam de vídeo de meia hora aí, demais da conta. Então, tô fazendo pra vocês, mano, mas deixa o like. Pra fortalecer eu saber que vocês tão gostando. Se você não deixar o like, fica difícil. Mas vai acontecer alguma coisa nessa história, certeza. Flashback, circuito flashback, termina em primeiro. Tem um pontinha aqui, Firebird. Tem um Mustangão ali atrás também. Vambora, vamos tentar. Ó, já tem uns carros diferentes, né, mano? Vamos dar início aí. Ele foi embora, escuta. Se você vencer essa corrida, o kit de suspensão é seu. Opa! Aí sim, hein. Se eu vencer a corrida, o kit de suspensão é meu, mano. Corrida é um pouco mais difícil? Vamos atrás, vamos atrás, vamos buscar, filho. Não quero nem saber, meu irmão. Não quero nem saber, eu vou passar por cima, tá? Vamos lá. Ó, tem um... Um WX aqui, ó. STI, filho, pesado. Me amarra nesse carro. E ele tá bonitão, velho. Tô junto, filho. Tô junto. Acho que não. Vamos atrás do carro do... Agora faltou só o Dex, mano, pra gente passar. Vamos atrás dele. Estamos 26%. Acho que dá pra pegar ainda. Só manter o equilíbrio. Nossa senhora, eu tô fazendo as curvas. Se liga nessa chuva, velho. Que chuva linda. Ó, ele bateu, ele bateu. Ó, no vacilo dele eu vou. Ah, você está aprendendo. O que eu tô aprendendo, irmão? Eu já nasci sabendo. Tô brincando, mano. Ninguém nasce sabendo. Tô pegando a manha. Aí, ó. Já tô fazendo as curvas, ó. Esquisita com o Mustangueira, velho. Eu tunei ele depois lá, mano. Não fiz mais nada nele. Não troquei a cor. Mas ele é azulzão e ele tá bonito, né, mano? Deixa nos comentários aí o que vocês acham que a gente pode fazer com o Mustang, beleza? O cara... Ih, tá ficando pra trás, meu irmão. Eu acho que essa aqui eu levo. Acho que essa aqui eu levo. Vamos ganhar um kit de suspensão, hein, mano? Vem, meu carro tá fazendo muita curva. Depois que eu fiz aquelas configurações que eu mostrei pra vocês no último vídeo, ele tá fazendo curva demais, mano. Muito top. Se você não aprendeu, dá uma olhada lá depois. Mano, você que entrou no vídeo agora de paraquedas, tem uma playlist aí enorme aí de todos os vídeos do Payback aqui, viu? Vamos lá. Ó, que Payback. Do Hit, beleza? Tem uma playlist aí enorme do Hit. E vamos embora. Mano, só de pensar que eu vou ter que jogar tudo de novo, hein, porque o lançamento é amanhã, vocês tá ligado, né? E eu acho que eu perco esse save aqui. Se eu perder esse save aqui, vou ter que fazer tudo de novo. Fazer o quê? É a vida. Ó. Eita. Ó, tô indo atrás do retardatário. Vou pegar o retardatário, mano. Vou pegar o retardatário. Eita, deu mole, hein, Zé? Ih, passei. Passei que eu sou cabuloso. Eu dirijo demais, meu irmão. Primeira corrida ganha. Beleza, um kit de suspensão para você. Faça bom uso. Eu entro em contato. Ganhamos um kit de suspensão, galera. Isso é bom. Ganhamos ainda mais 12 mil de recompensa. Show de bola. Eu acho que a gente já tá juntando aí pra gente conseguir o nosso gostezinho lá, né? O goste não. Pra gente conseguir o nosso... Nosso 370Z, né, mano? Ó. Suspensão de estrada. Novo item adicionado. Que top, mano. Vamos aqui. Já estamos aqui na oficina, já. Tem uma loja de peças aqui. É isso mesmo. Vamos entrar nessa loja de peças aqui pra ver de qual é. Entrar na autopeça. Ah, aí aqui... Eu ganhei o kit de suspensão, certo? Ele falou que não era dado. Ele só desbloqueou a suspensão. Aqui, ó. Tem uma nova aqui, tá vendo? Longe, rapaz. Essa pista aqui é grande, hein? Vamos lá nela, mano. Porque a casa de lá tá bloqueada, tá ligado? Vamos pegar aqui. Vamos lá nela. Vamos ver qual que é os nossos desafios aqui. Vai que tem algum desafio aqui pra gente. Ó. Vença uma corrida. É... Barco dos pilotos por 5 segundos. E tira um fino de 6 veículos no trânsito. Olha aí que eu tô indo pro lado errado. Que viagem. Aqui, ó. Vamos tirar esse fino aí. Tá pedindo. Já tiro o fino rapidão e boa. Aí, galera. Vamos ir pra um lugar novo no mapa, né? A gente não tinha subido aqui pra cima ainda não. Vambora. E tá numa chuva aqui, irmão. Que falar de ser, hein? Eu queria muito que tivesse primeira pessoa, né? No cockpit. Mas não tem a visão do cockpit. Fazer o quê? Já deixou aí, mano? Disponível de noite. Ó. Eu acho que a menina lá já tá disponível. É... A menina lá da história. Reputação 7. Mas eu já vou garantir essa corrida aqui. Pra gente fazer acontecer, né? Vambora. Intimidador. Objetivo. Chega em primeiro. Vambora. Vambora. Vamos fazer acontecer, mano. Já deixou o like? Aí. Se inscreveu no canal? Vambora. Aí eu tenho que pegar um vaca aqui. Pera aí. Deixa eu pegar o vaca nesse Mustang aqui. Vou pegar um vaca por mais de 5 segundos. Aí. Consegui. Ó. Pia descida aqui. Parece desafio em toque de decidão. Vambora. Ô, filho. Meu carro tá andando, tá? Vocês respeitam. Porque agora eu tô andando, filho. Não é muito. Não é pouco, não é muito. Ó o drift árabe, ó. Tô contigo, meu irmão. Só que o meu Mustang tá andando mais do que o seu. Tá ligado, né? Vambora, filho. Monstro. Meu, meu, meu. Ô, mas meu Mustangão tá andando muito, velho. Eu vou parar de tunar ele, que eu vou deixar ele desse jeito aqui, tá ligado? Vou deixar ele desse jeito pra gente tunar e o 350, o 370Z. É, galera. Ganhamos aqui, bonitinho. Fizemos 4 minutos e 5. Ganhamos 17 mil, mano, de recompensa. Cabuloso. É, o que que é isso? Per, per, per. O que que é per? Não sei o que que é per. Ó, nível 6 ainda, mano. Poxa. E eu bem querendo já, é, ficar nível 7 pra gente dar co... Pra gente dar continuidade, mano. Tá ligado? Aqui, ó. Chamar a atenção, ó. Ah, achei as corridas novas. Demorei, mas achei. Aqui, ó. Vamos aqui. Essa daqui é 120 recomendado. Tá dando uma recompensa boa. Vamos lá ganhar dinheiro. Vai dar pra juntar um dinheiro muito bom, mano. E ir comprar outro carro. O pai é que amanhã eu vou ter que jogar tudo de novo. Mas eu vou jogar no off, é lógico. Vou jogar tudo de novo, com o mesmo carro bonitinho pra vocês. É... E aí vai dar bom. Vamos fazer uma parada bacana. Vamos lá. Vamos na corrida nova. Nossa, tirei um fino ali, mano. Que foda. Deixa eu ver. Desafio diário. Não, desafio diário não. Cadê o outro que é o desafio de pilotos? Vá à oficina e receba a sua recompensa. Ah, pera aí. Show aí na oficina aqui, porque eu tenho um bagulho pra... Eu tenho um bagulho pra ganhar. Subir de nível. E desbloqueamos o 370Z. E a M3. E o Porsche Z4, véi. Vou ter que comprar um desses agora. Eu tô com 76 mil, mano. Caramba, eu acho que eu vou de BM, hein, mano. Parece que você tem que comprar umas peças. Ô, saiu o biturbo, mano. Saiu o compressor. Ah, eu fiquei nível 7 agora, suborno. É possível subornar a polícia para liberar você no início de cada perseguição. De sua pressão. Não for alta demais. Se tiver saldo suficiente, vão aceitar seu dinheiro e deixar você em paz por um tempo. Que da hora, mano. Dá pra subornar a polícia, véi. Muito foda essa parada de suborno. Beleza? Vamos... Não, eu quero ir lá no dia. Eu quero ir aqui de dia. Eu quero ir aqui de dia que eu quero ir lá comprar meu carango novo. Tchá, 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 tchá. Não sei o quê. Tá ligado? Vamos lá. Vamos lá na loja, mano. Pode falar. Tô de boas agora. Que ótimo. Sabe? As pessoas vêm aqui em Palm City e acham que o centro da cidade é a praia. Eles devem passear mais pra tirar o pé do acelerador e aproveitar a paisagem. Ô, foi mal, foi mal. Vai encontrar muita coisa. Ó, que da hora, mano. O cara tava trocando ideia ali com a gente. É... Nessa aqui, nessa aqui a loja não. Bora lá, véi. Mano, eu tô indeciso. Eu não sei qual que eu compro. Se vai ser M3 ou se vai ser o 370Z. Não sei. Juro pra você. Não sei. A M3 é um xodó, né, véi? Eu acho que eu vou deixar vocês decidirem, mano. De coração que eu tô pensando seriamente em deixar vocês decidirem. Nossa, mano. Olha isso. Olha isso, véi. 159. É um 370Z, né? 2019. E aqui, 70 mil. Eu tenho dinheiro pra ela. 167, véi. A M3 é mais forte, né? Os dois são mais pro lado do Drift. Mano. Quer saber? Eu vou de BM, véi. 167. Nossa, essa BM dá pra ficar linda demais, viado. Vamos lá. Vamos brincar com ela. Vou comprar ela. Foda-se. Mano, se vocês acharem ruim, depois vocês me falam. Mas... Não, eu desejo usar o carro. Eu quero usar o carro agora, meu irmão. Eita, nós, ó. Olha a compra da cabulosa aí. Boa, viu? Só tem que melhorar o ronco. Mas tá boa. Só tem que melhorar o ronco. Caramba, véi. Caramba, mano. Tô nem botando fé. Quer saber, mano? Já vou marcar aqui a oficina aqui, ó. E nós já vamos lá já pra eu fazer uns testes nela. Ver o que dá pra tunar. Apesar que eu não tenho dinheiro, né? Nossa. Mas que ela é top, é. Boa de curva. Faz curva demais da conta. Eita, mano. Eu acho que nós estamos agora... Ó. Eita, véi. Será que dá pra colocar a pintura do Most Wanted nela? O que vocês acham? Colocar a pintura do Most Wanted nela? Apesar que tem... Que já tem ela já pronta, né? Ah, mano. Vamos ver o que dá pra fazer. Vambora. Eita. Bati, bati. Primeira batidinha dela. Tem que melhorar esse ronco. Vamos melhorar o ronco. Eu acho que eu não vou ter dinheiro pra futricar nela, tá ligado? Caramba, véi. Bora entrar. Vamos ver o que que tem. Eita. Primeiro carro zero. Ô, será que dá pra vender os meus carros? Deixa eu dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Se dá pra vender. Ver o carro. Nível de customizações 6 de 10. É. Não dá pra vender, não. Não tem problema. Não tem problema. Vamos em customização. 6 mil só nós temos, mano. Carro seria de graça? Não é não, né? Aí, é 1.500. Eu acho que esse aqui ficou melhor, viu, mano? Eu acho que esse aqui ficou melhor. Vou colocar esse aqui. Vou mexer na parte visual primeiro, galera. Porque essa daqui merece um visualzão, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Tem que ser essa aqui, né? Pra dar aquela combinada. Top. Mano. Deixa eu ver os farol. Vou lançar um farol fomego. Vou colocar um pretão aqui. Farolzão preto. Deixa eu ver de para-choque o que que tem. Não achei os para-choque bonito, mano. Ah, porque tá faltando um difusor. Por isso. É o difusor que faz acontecer, ó. Ah, não tem dinheiro mais, não. Nossa, velho. Vai dar para colocar uns... Olha o cano de descarga, igual o do Nid lá, tá vendo? Cano de descarga na lateralzinha. Nossa, mano. Vai dar para fazer um carro ficar muito do lindo. Vamos dar uma olhada aqui. Eu sei que eu não vou conseguir mexer. Vamos dar para a altura. Não, eu quero ela rebaixada. Jogada no chão. Aí. Pelo menos isso é de graça. É efeito, carroceria, pá, pá, pá. É... Aqui, ó. Exterior. Eu quero essa. Ó, os caras já fez, foi ela mesmo. Olha isso, mano. Nossa senhora. Vai ficar linda demais. Eu vou botar essa cor. Deixa eu ver se essa daqui está mais bonita. É a mesma cor. Eu vou botar essa cor, tá ligado? Vou deixar essa cor e vou mexer nela e vou deixá-la do meu jeito, tá ligado? O que vocês acham? Vai ficar chavosa, não vai? Vou deixar essa cor, mano. Tá ligado? Essa daqui merece ficar aqui. Nossa senhora. Que cor foda. Beleza, mano. Nosso carango está mais ou menos concluído. É... Temos que ganhar um dinheiro, velho. Pode ficar desse jeito aqui, não. Deixa eu ver se o escapamento... Oh, rola até botar um nenhum agora, hein? O que vocês acham? Lançar um nenhum, né, Zé? Lançar um nenhum. Deixa eu ver os para-choques da frente. Nota um para-choque mais lindo que o outro, velho. Só que eu não tenho dinheiro pra mexer em para-choque ainda, não. Mano, vou conseguir um dinheiro ali. Vambora. Pera aí. Nível de piloto. Aqui, ó. É aqui que o dinheiro rola. Vamos lá. Nossa senhora, velho. Olha. Eu tinha que mexer. Era num ronco, mano. Eu não mexi no ronco dela, tá ligado? Tá muito simplesinho o ronco. Ó, o bom que ela já vem com o nitro. Vamos lá. Vamos dar início à história. Vamos dar início à história. É aqui, né? Vamos lá. Vamos nessa mulher aqui que ela tá chamando nós. Já tem um tempão. Vamos lá. Vamos chegar de BM, tá ligado? Chavoso. Eu esqueci de mexer. Foi num ronco, mano. Nossa, você viu o backfire? Vou trocar de carro, não. Vambora. Chame atenção. Missão iniciada. Vamos ver o que que é. Cheguei de BM, filha. Eu vou plantar um neon nesse carro, velho. Tô que se foda. Agora eu tô com um carro melhor do que o seu, filha. Vambora. Siga a Ana até a corrida. Bora lá. Vambora, Ana. Aqui o meu... Por que que o meu tá pipocando só de um lado? Ah, não. Tem hora que ele pipoca de um lado e do outro. Olha isso. Não tem a ver comigo. A questão é você se destacar. As pessoas já me conhecem. Esquenta a cabeça não, minha querida. Eu vou me destacar. Tá mais com uma BM dessa agora. Eu te ajudo, mas você precisa vencer. Demorou. Você é melhor que eles. Assim, espero. Então, os Speed Boys. Qual é ele? Qual deles? Ele é a crise da meia-idade sobre rodas. Também tem o Daryl. Eles não falam muito. Eita, mano. Nós vamos enfrentar uma gangue, mano. Agora? Os Speed Boys. Acho que é isso. Então, gostei do nome. Speed Boys. Pô, essa é a mulher. Eles não são uma equipe organizada. É a vida de ninguém. Só a dele. Ah, então eles... Parece que eles é sujão, mano. A dobra é a esquerda. Vamos lá. Eita, chegamos, mano. Na gangue dos caras. Olha aí, galerinha. Qual que é a ideia? E aí? Todo mundo de boa aí? Tranquilidade? Vamos lá, mano. Cheguei pra correr. Cheguei pra correr, tá ligado? Já deixou o like, mano? Já comentou bosta aí nos comentários? Comenta aí. Quero ver. Se você tá assistindo esse episódio... Essa parte, coloca essa hashtag bosta. Ana Ribeiro. É a sombra inútil. Bota a hashtag bosta não. Bota essa hashtag te amo. Vamos dar aula de direção. Vamos lá. Vamos lá, né, mano? Eu tô com o carro do Need for Speed Pass to Wanted. Só falta só botar um... O aerofólio, mas... Tá, vamos ver se nós não ganhamos. Bora, minha filha, bora. Vou passar o rato, fi. Meu carro é mais veloz. Hum, já sumi, fi, na braquiara. Agora ninguém me segura com esse carro aqui mais, não. Pelo menos por enquanto, né? Eita. Ela passou, velho. Caramba, esse 370Z dela tá... Tá chonado. Tá mexido. Vou dar meu melhor aqui. Caramba, velho. Ela tá acelerando, mano. Tá difícil pegar ela. Vocês perceberam que corrida de rua eu não tô ganhando, mano? Agora as corridas de dia eu ganho todas. Aqui que o pau quebra. É impressão minha ou o Mustang anda mais do que esse carro? Ah, mas esse aqui não tá tunado, né, velho? Caramba, vou pegar você mais não, né? Achei que eu não ia pegar você mais não. Vou passar por cima, tá? Tá. Vou catar um vácuo dela aqui, mano. Tá difícil pegar ela. É sujo, bem do jeito que você gosta. Eu não gosto de nada não, minha filha. Ah, eu podia ter quebrado a placa, ó. Mas não, ela ia pra me passar. Depois de muito tempo eu consegui passar ela, velho. Mas teve que ter uma consistência. Eita. Eu não vi pra onde é que eu ia. Ah, que sacanagem, velho. Que sacanagem. Eu achei que eu ia direto, velho. Juro pra você. Acho que eu não pego ela mais, não. Que merda, velho. Foi por pouco, mas a chance... Missão fracassada. Pô, mano. Quase de um vacilo, eu tava ganhando, mano. Vou reiniciar a corrida. Aê, pô. Você ainda tem uma chance. Já ganhei, mano. Já ganhei que eu sou moleque piranha, né? Sinistrão, velho. Mano. Nosso carro tá sinistro. Tá top. Continuando desse jeito aí, nós vamos ganhar muita coisa. Muita reputação, tá ligado? Eita. Tá guinchando o veículo dela, zé. I.D., vamos lá. Vera, né? Isso é o veículo? Sim. Tem um problema, oficora? Depende. Você vê, nós temos um monte de reportagens sobre um veículo que se encaixar essa descrição, envolvendo uma atividade legal. I.F.R.O.N. O que significa que eu tenho o poder de empolgá-lo. Onde você está hoje? Eu vou te dar documento no Vida Louca. Idiota. Belo nome. Você tem carro? Sim, senhor. Sim, oficora! Perturbado você, hein, dude? Over there. Nice. De repente, eu aprendi o carro errado. Tchau, você tá na rua. No meu caminho. Chaves. Por que você precisa de chaves? Chaves! Esse aí é que é guardinha, o braço direito do Shaw, né, mano? Nossa, velho. Levou o carro dela, mano. E agora? Caramba, mano. Deixa eu levar ela pra casa. Vai ser agora? Será que vai rolar um romance? Leve Ana pra casa. Pô, mano. Que paia, velho. Então, você tá bem? Você precisa entender que quando eu tô no meu carro, eu tenho o poder. Tá ao canso dos meus pés. Alguém vai me encarar? Beleza, manda ver. Vamos lá. Mas, assim que disserem, saia do carro, assim, ó. Eles têm o controle. E eu não tenho nada. É complicado, né, velho? Nó, mano. Fiquei bolado por ela aqui. E, tipo assim, mano. Ele só tinha indícios. Tá ligado? Ele só tinha indícios. Ele não tinha nada, mano, comprovando que ela tinha feito alguma coisa. Eu acho que o paia foi feito de sacanagem. Deixa eu levar ela pra casa dela. Até a próxima, pela carona. Vamos levar ela. Será que ela vai sair do carro mesmo? Deixa eu ver. Ah, não. Só que eu disse. Fim da noite. Cabuloso, hein, mano? Nossa. Ganhei reputação. Nossa, eu ganhei nada de reputação. Beleza, mano. Pelo menos a gente entendeu como é que funciona. E aí, o que vocês acham? Ela vai recuperar o carro dela? Deixe nos comentários. Ó, ixi. Pera aí, pera aí, pera aí. Repórter, quando todos achavam que o problema das corridas, uma multidão de corredores foi para as ruas na noite de ontem. Causou danos no milhares de dólares de propriedade. E deixou a população com medo do que pode acontecer. É o MERS. Isso mostra como a minha força-tarefa é importante. Essas ações são imperdoáveis. E eu prometo que farei tudo ao meu alcance para garantir que isso não ocorra de novo. É, mano. Eles vão reforçar a polícia, tá? E eu cabelo dando... Sabe, isso parece coisa de quem está esforçando para chamar a atenção. Não foi nada sério. Não foi nada sério. Não, não foi nada sério. Você ouviu isso? Ana disse que você estava bem. Certo para entrar na liga. Por que você desceu? Eu sei que ela ainda não vê ela. Não, não sou eu. Mas há consequências reales. Mais do que perder a sua equipe. Você sabe, depois da última noite, eu estou impressionado que ela não veio para brincar. Sim, estou cansado, eu acho. Sim. Você sabe, se você está livre, eu posso ter algo para você. Um amigo meu de novo me abrindo. Quer ver o que você tem de novo. Você está conectado. Eu acho que talvez seja o seu tempo mais pior. Claro, eu vou ver. Obrigado. Não se preocupe. É, galera. Parece que ele era corredor, né? Ó, chame a atenção. Concluí a reputação. Certinho. Hein, mano? Parece que ele era corredor, você percebeu? Sinistro, né? Ó, já fiz 17 mil. Vai dar para colocar um aerofolhozinho aqui. Ele era corredor e parece que dos bons aqui, galera. Se vocês não sabem que esse carro é esse aqui, ó, é de gente mesmo, tá ligado? Esse mano aqui já está de Hellcat, ó. Se liga só como é que está o Hellcat do mano. Pesado mesmo. Ó, esse mano está de Hellcat. Esse doidão aqui está com 180SX. Esse cara aqui está de S5, pretão, ó. Chamativaço. Essa daqui está com Mustang todo de fibra de carbono. Esse outro aqui está com Mustang brancão também. Ó. No ABM desse cara está bonita. 195. 131. Esse cara começou agora. Não. Aqui, ó. Vamos aqui no meu carro, mano. Vamos acabar de customizar ele. Ou vamos mexer na parte interna. Acho mais fácil a gente focar na... Deixa eu só trocar o canto de descarga aqui. Para ele ficar brutão. Vou colocar esse aqui, ó. 1750. Depois eu coloco outras coisas. Deixa eu ver se tem um aerofolhozinho aqui. Que combina com ele. O aerofolho do Need era grandão, não era, mano? Aqui, ó. É isso aqui. Não era mais do que isso aqui, não. Isso. É só para combinar com o carro mesmo. Era mais ou menos assim que ele estava, não era? Deixa eu botar aqui um para-choquezinho. Depois eu coloco roda, mano. Vamos ver o que que tem aqui de customização. Mas não tem nada aberto para ele. Tem um nitrozinho aqui de 5.000. Já está equipado. Suspensão. Aqui a suspensão. Eu puxo ele mais para o esporte. Aqui, ó. Suspensão de pista. Ah, eu já tenho equipado. Ah, é só equipar. Já está equipado com ele. Colocar um pneuzinho de pista. Colocar um pneuzinho de pista. É isso aqui que a gente vai ver agora. Vamos mexer no ronco. Vamos. E aí, ó. E aí, ó. Assim ficou bom, assim ficou bom Aí, mano Deu uma melhorada Deu uma melhorada no carro Comprei tudo que tinha que comprar Coloquei um aerofoliozinho chavoso Tá parecendo um do Most Wanted Arregaça o like Que amanhã já sai outro aí no canal pesadão Pra vocês, beleza? Fiquem com Deus Até a próxima E falou!